Música 2, 1, pela prova pra todo mundo! Pera! Hoje solta a bota! É o meu rei da tribo! Sejam bem-vindos ao Bota pra Correr Costa do Conde! Vamos lá! Fala corredores, tudo bem? Começou, hein? Olha aí, já começa subindo bem Essa aqui é a primeira edição Com trilha do Bota pra Correr Largamos a praia de Itambaba Percurso de 5K E 15K de trilha Bora! Já choveu Já parou de chover Venta muito E é isso Vamos lá! E a partir daqui então de vídeo 5K Número roxo vai pra esquerda E nós Vamos pro 15! Bora! Bora! Bora pro 15? Bora! Vamos embora! Vamos lá! Vamos entrar ali, olha! Choveu virou rio, olha! Choveu virou rio, olha! E aí quem não quer passar no meio pra não sujar Vem aqui, olha! Vamos lá! Vamos no meio aqui, vai sujar mesmo Vambora! Corre trilha! Tá aí, olha! Vambora! Vai correr, olha! Vambora nessa! Sol saiu, hein! Olha ele aí! Aqui na Paraíba Venta muito Então agora é uma época que O tempo muda muito rápido Nós largamos um pouco mais tarde Do que o habitual Largamos 8 horas da manhã Quente Mas, pelo menos São Pedro tá ajudando A galera do asfalto largou às 6 O asfalto é dolorido Vambora! Será que choveu muito antes da gente correr? Olha aí, olha! E o Bota pra Correr tem uma particularidade Primeiro K tá aqui, olha! Primeiro a gente não esquece! Primeira vez da Brisa na trilha Já pegou logo 15K Bota pra Correr é a primeira vez pra tudo pra mim Primeiro 21 É isso que eu ia falar agora Quem acompanha o canal lembra que a Brisa correu Primeiro 21K ano passado, milagres! Exato! Depois já foi E evoluiu em Porto Alegre esse ano Aham! E agora primeiro trilha logo 15K É isso! Vambora! Vem pra frente! Vamo lá! Detalhe da prova de trilha Bifurcação, ó! Bom dia! Staff, placa, marcação de fita Tem que ficar sempre ligado com as marcações, com as orientações pra não se perder! E aí a dica sempre na corrida de trilha E aí a dica sempre na corrida de trilha Principalmente que tá estreando Não viu marcação por muito tempo? Volta! Volta! Porque provavelmente você errou! Tá sozinho! Andou! Andou sei lá! Cinco minutos! Não viu uma marcação de nada! Volta! E tem marcação o tempo todo! E depois a gente tem fita E aí depois Tem o vassourinho Da equipe da prova Que vem recolhendo As fitas Aí, ó! Uma dica aí É... Galera sempre prestar atenção No seu número e não quem tá na frente, né? Porque, por exemplo, a gente tá com Uma cor E a outra pessoa pode tá com outra cor Como foi o caso dos cinco E é percurso diferente E é percurso diferente Então se liga pra não perder Pode tá errado Tem um filtrado aqui Hehehe Olha no visual Olha aqui, ó! De propósito Ah, é! E esse visual, hein? É que é foda isso, ó! Ali, ó Silvio Ali, ó! Olha! Saímos um pouquinho do percurso Pra mostrar pra vocês Olha essa coisa linda Falésias Lindo, hein? Lembra muito pipa Você que assistiu o vídeo Aqui no canal do 21k de pipa Lembra bastante, ó! Que visual, hein? Ó! Pra você que não tá acostumado a correr Não bota pra correr Isso aqui é padrão, ó! Não tem lixo na prova Tá bom, tá bom Ó! Esse copinho vem no kit Os pontos de água com jarra Pra gente poder beber Não jogar plástico na trilha Nem no asfalto Bacana, né? Vamos lá! Tchau! 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 Menino do desafio Oi! Me conta aqui Você já correu 11k de asfalto Foi, corri 11k Não deu pra correr os 20 Senão não ia dar tempo, né? Pelo menos eu não corro rápido Então eu fiz os 11 lá E vim pra fazer os 15 aqui Que na verdade já tava escrito aqui primeiro Então lancei Pô, vamos fazer um desafio, né? Mas já que eu vi de tantos desafios, a galera comprou a ideia. Estamos fazendo o primeiro desafio do bota pra correr. Nós não, só ele. Eu tô só nos 15. E minha turma tá aqui, ó. Bora, time, vamos lá. No meio do percurso, falésias. E dale gente de laranja. Muita gente, hein? Como eu disse anteriormente, é a primeira edição com trilha no evento. São quatro distâncias dessa vez. 11k de asfalto, 21k de asfalto. Largou a saída da manhã. Às oito, largamos nós dos 15k de trilha e os 5k de trilha. Então, o bota pra correr vem crescendo a cada edição. E também, proporcionando novas experiências. Todos nós estamos com o corre-trilha no pé. Tem review no nosso canal. É o primeiro modelo de trilha da Olimpicos. E pra quem não conhece, o bota pra correr, quando você faz a sua inscrição, não é só a prova. É a prova, é o tênis, você vê um tênis no seu kit. É a experiência pré-prova, é o show pós-prova. Vou mostrar aí a entrega de kit, onde foi. E o que que vem no kit. E a próxima edição do bota pra correr esse ano, vai ser na Vale dos Vinhedos, no sul do país. E aqui, tá aí lá também. Esgotadas as inscrições em tempo recorde. E aqui, na costa do Conde, é a maior edição até o momento. 1.200 atletas nas quatro distâncias. Muito bacana, né? Bota pra correr, que já passou pela região norte. Pantanal. Já foi... Ano passado nós corremos em Milagres. Corremos a Chapada dos Readeiros. Já teve no Rio de Vento. Teve um monte de lugar. Esse projeto super bacana. Quem sabe no ano que vem, não acontece na sua região, né? Mostra aí como é que foi a entrega de kit. E aí Tchau. 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 E mais um doido que inaugurou o desafio também Só que esse fez os 21 de asfalto E tá aqui, ó A prova de 21K Era um tobogã E chegava em outro lugar Então muita gente Pensou em fazer esse desafio Mas não tinha logística Vamos lá Bom dia, bom dia, obrigado Staff pra todo lado Muito bom Até agora Zero possibilidade de me perder Nas bifurcações Tudo muito sinalizado Tem que ficar sempre de olho Acompanhar as fitinhas E o staff Errou Volta Bora, Brandon Bora, 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 bora Tá voando A gente tá indo E o Brandon já voltando É um dos primeiros da prova Batedor puxando ele Isso quer dizer que Nós passaremos aqui Nós passaremos aqui de volta Trilha tem disso Vamos lá KM5 Chegamos em mais um ponto de água Bom dia Boa corrida, força Opa Obrigado Aproveitar aqui Para suplementar Inclusive veio no kit Gelzinho da Wion Muito bom Vamos lá E vamos passando Por dentro da vila Aqui Bom dia Bom dia Bom dia Valeu A comunidade Participa De todas as provas Que a gente vai Enfim É Isso É É É É É É É Se inscreva no canal Aproveitar esse ponto aqui, abrigado do vento e plano Bora, vamos lá, vamos lá Bora, 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 respira Vamos lá Vamos contar então as histórias Desse lugar, né? Bem, estamos no litoral sul da Paraíba Aqui é a costa do Conde É a costa do Conde Fica na cidade do Conde E tem sete praias na costa toda E nós passamos por algumas, vamos passar ainda, né? Largamos lá de Tambaba Fizemos a volta por ela Passamos no Coqueirinho, estamos voltando E vamos no sentido sul continuar Por que o nome Conde? Pra começar a conversa, né? Bem, a lenda mais forte É em homenagem ao Conde Maurício de Nassau Aquele que tem faculdade no nome dele Esse mesmo Que ele era o governador da província na época aqui Isso lá em 1600 e bolinha O Brasil aqui era Naquele momento esse trecho todo aqui Era Holanda Várias revoluções Muita coisa E aí Portugal tinha muito disso de Batizar nome de cidade, de vila Em homenagem a pessoas E aqui então ficou Conde Em homenagem ao Conde Maurício de Nassau Tem uma outra história Que fala Que é por causa da fruta do Conde Mas essa é a mais fraca de todas Porque Aqui A fruta do Conde não tem esse nome Tem outro nome Então A história mais forte Do nome é Por causa de Maurício de Nassau À medida que foi Vilarejo, vila Até a cidade É uma cidade relativamente nova Foi Deixou de ser distrito de João Pessoa Em 63 E aí então ficou o nome Conde Bacana, né Inclusive Maurício de Nassau Essa região toda aqui Tem muita história Muita ligação Quem assistiu o vídeo Da Maratona de João Pessoa Que eu estive aqui No mês passado Eu falei que ia voltar, né Muito legal aqui na Paraíba Os paraibanos Abraço a todos vocês São muito acolhedores Eu contei a história De João Pessoa Que vários nomes Que tinha um deles Era Filipeia Em homenagem Ao rei E João Pessoa Aqui pertinho Nós estamos a Cerca de 40 minutos de carro De João Pessoa Aqui é Região metropolitana De João Pessoa Da capital da Paraíba E lá em João Pessoa Eu já contei a história também Aqui o sol Nasce primeiro Tem um ponto Lá em João Pessoa Que é a ponta Dos Seixas Onde tem o farol Do Cabo Branco Que lá é o ponto Mais oriental Das Américas Então o paraibanos Se orgulha De falar que aqui O sol nasce primeiro Graças a Deus Hoje Tá bom, né Porque Largamos tarde E Maurício de Nassau Também tem outros nomes Em homenagem a ele Mauricéia Você sabe me dizer Onde é a Mauricéia? Não É um dos nomes De Recife É Porque aqui tudo Era província Era a mesma coisa E aqui é a divisão Por isso que ficou Em homenagem a Maurício de Nassau Porque aqui ficava A proteção Entre Mauricéia E Filipéia Não tem muita história Pra contar Que não cabe aqui Nesse vídeo, né E nós vamos chegar Lá Em Pitimbu E Pitimbu É uma outra cidade A Praia Bela E Pitimbu É a última cidade Antes Da divisa Com Pernambuco Então nós temos Muita ligação Pernambuco Com Paraíba Inclusive Muitos pernambucanos Na prova Muitos paraibanos Na prova E gente do Brasil Todo Porque é muito comum O atleta Da cidade local Onde aconteceu Uma etapa Do Bata Pra Correr Vim correr Outras etapas Tem gente aqui do Pará Tem gente aqui do Pantanal Ano passado Eu participei Para a primeira vez Do evento E que passou A ter duas edições Eu fui na Chapada Dos Veadeiros Tem vídeo aqui no canal E eu fui Na Lá em Milagres Alagoas Também tem vídeo Aqui no canal E lá em novembro Vai ter outra edição Já está esgotada também Do Vale dos Vinhedos E como eu disse anteriormente No kit vem um tênis E pela primeira vez Veio no kit O corre-trilha Porque é a primeira vez Que tem Prova de trilha No evento Nós chegamos até A pegar um pouco de praia O ano passado Em Milagres Mas não tinha trilha É estradão E praia Bacana, né? Vambora? KM quase nove Vamos dar uma corridinha Para chegar logo E já te adianta, hein? Tem emoção na chegada Vai valer a pena Espera aí Bora, vamos lá Bora E aqui, ó Temos que fazer uma passagem De um lado pro outro Trânsito fechado Indo reto A gente volta O ponto que a gente largou Nós vamos Sentir o Praia Bela Lá em Pitimbu Deixei pro final aqui Faltam três K Pra acabar a prova Um ponto Pra falar sobre Tambaba Especificamente, né? Largamos ali embaixo Bom dia Vambora pra cá Tambaba Que é onde nós largamos aqui É uma das primeiras praias Naturistas do Brasil E a gente largou Do lado que é permitido Usar roupa E qualquer pessoa Pode frequentar Do outro lado Aí é só a galera naturista Só peladão E aí a gente não pode entrar A não ser que Você aceite as condições, né? A gente não passa nem perto Desse ponto Bacana, né? E Tambaba já foi eleita Uma das vinte Praias mais bonitas Do Brasil É, o litoral sul Da Paraíba, meus amigos Venham conhecer Tem um monte de opção De turismo pra fazer Aqui na região Tem tirolesa Tem passeio de quase ciclo Nadar com snorkel Ver piscina natural Tem de tudo A gente não deu tempo De fazer quase nada Aqui porque é muito corrido Mas venha Vamos lá Menos de três K Pra acabar Bora Eu falei que ia valer a pena Ficar até o final, né? Aqui Rio Aqui Mar E ali a chegada Vamos passar aqui? São dez e quinze da manhã A maré vai subindo Bora Tem que ter emoção Bom dia, bom dia Com emoção ou sem emoção? Com emoção Valeu, obrigado Obrigado pelo trabalho de vocês Quem não quis sujar o tênis lá no início Agora molhou de qualquer jeito E o 5K também passou aqui Bacana, né? Bora chegar? Bora, vai lá Bora, vai lá E olha aí Um aplausinho Bora chegar Magia Vamos lá Valeu Bota pro correr Costa do conge Mais uma Bora pra ela A medalha Obrigado Obrigado Vamos começar a conversar com nossos amigos que estão no pós-prova São quatro provas Vamos tentar conversar com pessoas que fizeram as quatro distâncias O vice-prefeito de João Pessoa Que ano que vem vai ser prefeito Tata Pê E aí, curtiu o 10K? 11, né? Cara, foi muito mágico essa parte dos 11K Apesar das ladeiras Que foi, acho que foi o Plus Até falava com o Tiago Que já fez Por que fizeram tanta ladeira? Deus fez a ladeira pro corredor Então foi muito lindo O PPC ficou marcado aqui E a costa do conge Não deixa a desejar Quem veio sabe o que eu tô falando Mas é que não veio Eu tenho a oportunidade de vir visitar a nossa Paraíba E conhecer o asfalto ou trilha É só chegar Paraíba linda demais Primeira vez em Bota pra Correr? Primeira vez Gostou da experiência? Muito A experiência é fantástica Eu chorei logo uns 200 metros da prova Eu tava chorando Porque foi algo que eu esperava um dia participar E veio pra minha terra Então isso já ficou no coração Obrigado aí Em Bota pra Correr Vim pra cá Obrigado ao Lito Que trago essa prova Acho que ele merecia Pelo menos dessa vez Ou quem sabe Vocês voltarem de novo pra outra Parabéns Bom te ver de novo Obrigado Sim Foi muito bom Vamos perguntar então Pra Elite B A presidenta da Elite B Como é que foi os 21k? Sensacional gente Nossa Tinha muita subida mesmo? Um pouquinho Um pouquinho de subida Quero agradecer ao Climatempo Que mandou o sol somente no KM19 Pra gente chegar Correram com muita chuva? Foi uma chuvinha gostosa Sabe? Não foi aquela chuva que incomodou Foi aquela chuvinha gostosa A população daqui Abraça Galera passando Torcendo Paraivônia é muito ativou É Fez a gente se sentir em casa Assim Então foi um 21 maravilhoso Quer a moleza Pra mastigar a água Exatamente Que nem rapadura é mole aqui não Rapaz E a mulherada Representou na prova? Mulherada braba A mulherada subindo Aquele morro lá Correndo Mulherada aqui ó Manda ver Então de parabéns Mas tá aqui ó Todo mundo que correu Tá de parabéns Mais uma Concluída com sucesso Parabéns Parabéns pra nós Representando o 5K E estreando Uma pessoa que tá sempre nos bastidores De todos os eventos Do Bota pra Correr Esse ano se desafiou Como é que foi correr O evento que você trabalha Arduamente pra acontecer? Foi emocionante Muito emocionante Foi desafiador E chegar Ver o mar Pra mim Foi onde me deu A maior força Pra continuar Porque é persistência E foi O mais importante Foi que Duas pessoas Foram comigo até o final E foram me dando força Vamos, vamos A gente vai conseguir Isso A união Fez a força E eu consegui chegar Existe uma frase Que não tem dono Redomina o público Que a corrida É o esporte individual Mais coletivo que existe É isso mesmo? É isso mesmo É muito coletivo E a próxima? Um diz, vamos, vamos, vamos Vinhedo, mas não vou correr Só por fora Só por fora Gostou? Amei Parabéns Obrigada Vocês viram no vídeo Que eu dei a maior força Não sei se deu tempo de mostrar Que passou muito rápido Como é que foi o 15k? Nossa, foi bruto Foi bruto Troféu, cadê? Desafiador demais Tá aqui Tá aí? Troféu de que posição? Primeirinho, né? Primeiro colocado? Não, não, não Nossa, nem corre Pessoal fala que você não posta Fica blogueirando Aí, ó A gente faz de conta Bonito, hein? Demais, né, velho? Cada etapa do Volta pra Correr É um troféu diferente Com a cultura local É muito bacana, né? Troféu contra a medalha Eu achei muito bonito Vai ter problema no Raio-X Vai voltar agora, hein? Já vai com ele na mão Primeira vez no Volta pra Correr Gostou? Primeira vez E, cara Ansioso pro próximo Super ansioso Parabéns Obrigado Valeu pela energia Porra Tamo junto Sempre Agora Como é que é não levar troféu pra casa? É bom, né? Não vai passar no Raio-X, né? Que bom, né? O coração tá partido Mas eu vou te falar Nós ganhamos um troféu melhor, viu? Primeiro correr e ver a natureza Coisa que a gente não tá acostumado a ver Eu falei ontem com vocês, né? Deu, experiência incrível, né? Verdade, experiência incrível E aí a gente tá aqui O pessoal gritando Nosso nome E a gente também Damos apoio pra eles Isso aí não tem preço que faz Que milagre E vocês ganharam Cada uma ganhou uma, né? Com certeza Vocês dividiram, né? Cada um vai pra um Pra todo mundo É, a gente dividiu Eu falei Vai pro 21 Vou pro 11 Que eu quero curtir Com a galera Uma distância menor E você vai lá pro 21 Eu vou pro sofrimento, né? É Falei assim Vai lá pro 21 E assim, meu Muito legal A gente correr pra galera Primeira experiência que a gente tem, né? Correr como gente normal, né? Muito legal Viu como é que é legal? É muito bom, viu? Eu falei que eu só não vou trocar a profissão ainda Porque ainda tem muita coisa pra trabalhar Muita lenha pra queimar Mas tá próximo Daqui uns 10 anos Eu vou curtir essa maravilha de novo Correr com a galera Qual a próxima prova de vocês Da Elite? A próxima prova é daqui duas semanas, né? Que é a meia maratona de Salvador Se Deus quiser a gente vai estar lá Será que vai fazer calor lá? Já climatou aqui, né? Com certeza Eu não vim pra cá tô, né? Mineiro como é que é Você não vê que é, né? E aí? A minha é a meia do sol Semana que vem Tá indo pra Natal Ah, não Pouco calor também Vamos lá, vamos lá comigo Pouco calor Alô, Natal Chegou, né? Minha cidade, né? Aí, ó E assim A gente veio aproveitar aqui Esse momento já pega um solzinho Já pra ir aclimatando mesmo Com certeza Fizeram um trote de luxo aqui Pra as provas Com certeza Parabéns, meninas Fim de papo Tá feito então Os 15k Do Bota pra Correr Costa do Conde Olha que medalha bonita E todas as medalhas Tem um Homenageado Diferente, né? No nosso caso aqui Do 15k de trilha Lagosta E atrás Vem a explicação, ó Por quê? Sensacional Minha terceira participação Em Bota pra Correr Era dois Pra poder participar E foi Muito bacana Espero que vocês tenham gostado Da cobertura Gostado do vídeo Fiquem ligados Em breve Vai ser divulgada As edições do ano que vem Porque esse ano já era Pra você poder ter a oportunidade De correr Também Com Bota pra Correr Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilhe com os amigos Compartilhe com todo mundo Que quer Uma experiência diferente De corrida Que é o Bota pra Correr Dá aquela manobra pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos como esse Vim aqui pela segunda vez Em um mês Na Paraíba Adorei ter vindo aqui Na Maratona De João Pessoa E agora No Bota pra Correr De Costa do Conde E quero voltar mais vezes E quero correr o Brasil todo Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe as mídias sociais Em Facebook Instagram Estrava Telegram Tudo é programa Filometragemagem Sempre com cá E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo